É engraçado isso, né? Estamos aqui e somos felizes. É, depois de tudo conseguimos. Você indo trabalhar e me beijando parece que estou vendo um filme, mas não é um filme. Eu te amo. Quero que saiba disso. Eu sinto muito por não poder proteger você. Eu não me encontrei. Eu não me encontrei, Alex. Eu não me encontrei, Alex. Eu não tive de esconder, Alex. Quando eu disser, confia em mim, confia em mim. Norma. Alex. Eu te amo. Eu sempre te amarei, estando aqui ou não. Promete amá-lo, honrar-me, respeitá-lo na saúde e na doença Até que a morte os separe Aceito Eu nunca vi ninguém o suficiente Pra me sentir obrigada Agora sabe com quem se casou Pode beijar a noite Não vai desistir de você 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 Eu só queria dizer que estou muito agradecida pelo que você fez Pelo que pensou do pra mim Vai arrumar suas malas Ok E vamos pra onde? Eu te acho linda Eu te amo Eu também te amo Eu não suportei ver você triste por isso Adeus, alma Obrigada Obrigada por ser O que quer que você tenha dito